E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, olha o que que tá na minha mão aqui, a arma mais top do jogo, a arma mais mortal do jogo galera, essa espingarda aqui, vamos apertar o start aqui cara, essa espingarda aqui que dá 70 de dano, mas agora ela está no modo automático, então dispara vários tiros de uma vez galera, explodindo tudo que tem na frente, galera é um bug louco que tá tendo aí, já já a Kephi vai alterar isso daí, então aproveita galera, aproveita pra fazer a experiência que você quiser aí, matar o Big One, matar o Galo Cego, o que vocês quiserem galera, que eu vou mostrar pra vocês como está fenomenal, tá, primeiramente aí eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like porque esse vídeo vai ser carne de pescoço, vai ser boladão e vamos pro vídeo agora galera, olha isso daí galera, ó, 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 vou apertar vocês aqui, vocês verem, ó o tempo que leva pra dar um tiro pro outro, tá galera, beleza, beleza, vamos lá, vamos trocar aqui primeiro, o que que eu vou fazer aqui, eu vou invadir a floresta nível 3, boladão, tá galera, boladão aqui, vamos na floresta nível 3 porque, eu vou fazer o seguinte galera, é, minha facecam parece que tá meio zoada aí, a imagem tá meio fosca, tá, eu não sei que, quando eu gravo de dia, ela fica assim, quando eu gravo de noite ela fica melhor, tá galera, fica melhor, mas tá maneiro, vamos lá, aqui ó, na floresta nível 3, beleza, vamos botar um correr aqui, ó, vamos botar, ih, tá com propaganda, vamos botar um dirigir, vamos botar um dirigir, então, vamos lá, 9 segundos galera, é o seguinte, ha, 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 moleque, vamos com tudo galera, vamos com tudo aí, que, deixa eu dar uma limpeza aqui rapidinho, né não, né não, né não, é, deu uma melhoradinha hein galera, deu uma melhoradinha aqui hein, deu uma limpezinha aqui, deu uma melhoradinha, eu acho que deu uma melhorada, deixa no comentário o que vocês acharam aí, galera, tá massa demais, eu vou tá explicando como é que faz aí, eu sei que tem muita gente que não viu ainda, tá galera, mas vamos com tudo, vamos com tudo, vamos com tudo aí, que, ha, 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 primeiro eu quero fazer esse teste aí só nos gordão, tá galera, não vou fazer o teste nesse escandanguinho aqui não, tá, então, vamos lá, vamos devagarinho aqui, ó, 32% ali, tá galera, 32%, nós estamos com uma estratégia top aí, beleza, muita gente criticou a minha estratégia aí, ah, fácil, floresta 1, floresta 2 é fácil, mas tá maneiro galera, tá maneiro, sempre tem gente pra criticar, tá galera, sempre tem gente pra criticar, beleza, show, já afundamos ele no chão, afundamos com violência, ha, 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 show de bola, vamos com rachacuca, tô ouvindo boladão galera, rachacuca, o que for aqui, beleza, sempre faz isso aqui, tá galera, volta olímpica aqui na, duas voltas aqui é o ideal, tá galera, duas voltas aqui é o ideal, beleza, show, vamos lá, já era, ah, cuspiu, malandro, cuspiu, safado, 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 cuspiu, não vai cuspir de novo não, parceiro, não vai cuspir de novo mesmo, ha, 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 vamos lá, caraca do varão, caraca, tá top, cara, essa arma aqui não tem aquela VSS, aquela última lá, que nem lançou ainda, que dava 80 de dano, não tem arma melhor do que essa, cara, depois que eu matar aqui, eu vou lá, vou lá mostrar vocês no inventário lá, arma que vai vim pro jogo aí, bola dona, de longo alcance aí, mas vamos lá, vamos lá, que essa daqui tá fenomenal demais, galera, fenomenal demais, pega aí, ó, vamos lá, aos pouquinhos ainda vou fazendo um, uma experiência aqui, tá galera, ainda vou fazendo uma experiência aqui, ó, beleza, esse rachacuca aqui tá me deixando bolado, cara, eu quero explodir os caras e não tá explodindo, o que que tá vindo aqui, galera, caraca, esse lobo aqui, rapaz, esse lobo aqui arranca muito a vida nossa, cara, que isso, eu tinha que matar esse palo, cara, ele não dropa porra nenhuma, rapaz, é pra ficar muito puto com esse lobo aí, cara, esse lobo me arrepia, mano, eu fico arrepiado quando vê esse lobo mal aí, mano, esse zumbi lobo aí, caraca, show de bola, galera, show de bola, vamos dar mais uma volta, chegando na nossa moto lá, a gente já começa a... Tem outro verdinho aqui, mais dois verdinhos, galera, ah, cuspiu, não teve jeito, vamos ver se vai cuspir aqui, ó, beleza, show, e olha lá, explodiu o crânio dele, cara, vou parar aqui, ó, tá rolando ainda, tá rolando ainda, quero água, cara, vamos beber uma água aqui, ó, vamos comer aqui uma carne seca aqui, pra gente subir aqui de... de coisa aqui, show de bola, podia ter comido duas carnes secas aí, mas tá de boa, beleza, show, já era, cara, estamos estraçalhando, cara, com a racha cuca, vocês vão ver quando chegar os gordões, cara, já matei verdinho pra cara, essa ideia é muito bom, tá, porque quando você invade, galera, o verdinho fica cuspindo em você lá, junto com os outros zumbi, aí te atrapalha, tá, te atrapalha e acaba te prejudicando, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma volta olímpica, vocês vão ver a arma automática aqui, a espingada automática, será, pô, Kefi não podia tirar esse do jogo, não, galera, Kefi não podia tirar esse do jogo, não, é agora, galera, vamos começar aqui com a nossa espingada automática aqui, ó, já era, dei uma só nele aqui, ó, pra ele ficar esperto, ó, ó, galera, ó, ó, vou fazer isso aqui, ó, pra ficar melhor, ó, 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 galera, ha, 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 moleque, caraca, que arma mortal é essa, malandro, cês viram isso? Moleque, toma, ha, 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 mais aqui, ó, mais, calaca, destruí tudo, pode vir, pode vir quem for aqui, galera, vamos ver se esse aqui é o gordão, se esse aqui for o gordão, não, não, esse aqui é o pangarezinho aqui, ó, vamos lá, vamos, vamos matar ele aqui de boa aqui, ó, afundar ele, show, e agora vem dois ali, hein, galera, agora, quem que tá vindo aqui, ó, ih, moleque, veio dois aqui, hein, galera, vamos, vamos, vamos dar uma corridinha aqui, ó, ó, o zumbi não pega ele não, galera, ó, o zumbi não pega ele não, ó, me acertou aqui, safado, ó, ó, tá o zumbi brigando com ele lá, vamos botar a nossa espingarda aqui, vamos ver aqui, ó, ha, 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 toma, seu otário, hi, 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 ah, moleque, que lindo, vamos ver o que ele tem pra gente aí, tem, tem um racha-cuca aqui morto, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, show, vamos comer essa frutinha aqui, ó, vamos comer essas três aqui, vamos jogar pra lá, tá, tá bonito, galera, tá bonito, ha, 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 destruímo ele, galera, destruímo ele, tem até zumbi caído aqui, galera, tem uns caixote aqui, ah, vamos ver esse zumbi aqui, cara, tem um montão de zumbi pra cá, hein, galera, tem um montão de zumbi pra cá, vou trocar essa, essa arma aqui, toma, e vem mais verdinho, galera, sujou a gente, sujou a gente, complicou, toma, que isso, cara, quebrou a arma aqui, eu vou, vou pegar um outro racha-cuca aqui, ó, galera, eu quero pegar o verdinho, eu quero pegar esse, esse aqui, show, cheiro de inchado, e olha lá, e olha lá, foi dar no inchado, viu, galera, não veio bater no tubarão, não, viu, foi no inchado, vamos lá, vamos lá, Toma, moleque, explodir geral, galera, explodir geral, repara o cachorro latindo no fundo, não, galera, repara o cachorro latindo no fundo, não, que aqui tá violência total, galera, tá violência total aqui, pô, queria pegar essa parada aqui, ó, e vai tomar, ó, toma, parceiro, toma, que aqui a gente é carne de pescoço mesmo, que aqui a gente é do mal, aqui a gente, saca, caramba, já matamos todo mundo, galera, já matamos todo mundo aqui, não tem um grandão aqui, ó, 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 vamos fazer aqui assim que dá pra ver, caraca, o balão explodiu tudo, moleque, é, balão, aí o pessoal tá fazendo a porra de tubarão da meio desanimada no e-vídeo, porra, o vídeo desse aqui é top, cara, é porque não tá tendo muito conteúdo, cara, aí, já viu, né, galera, já viu, caraca, malandro, olha que lindo, cara, toma, caraca, tá capotando todo mundo aqui, não quero nem saber que tô gastando a espingarda toda aqui, galera, porque o negócio tá aqui, a gente é maldade, o negócio tá aqui do tubo aqui é fazer maldade, tá, galera, fazer maldade mesmo, vamos ver aqui, galera, vamos ver se tem mais zumbi pra cá, já matamos dois sobreviventes aqui com a espingarda do mal aqui, ó, ninguém, 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 já zeramos tudo aqui, ô, moleque, bom, destruição total, cara, vou fazer isso no bunker, tá, galera, vou fazer isso no bunker, porra, quero postar o vídeo hoje, tomara que o YouTube notifique, galera, tomara que o YouTube notifique, vou pegar aqui, ó, galera, vou guardar essa espingarda aqui, vou guardar esse facão, vou ficar só com isso aqui, tá, galera, vou ficar só com isso daqui, porque já matamos todo mundo, acho que já matamos todo mundo aí, ah, não, tem um aqui, galera, tem um aqui, eu vou matar na espingarda, não vou guardar minha espingarda não, galera, vamos matar o último na espingarda aqui, pra gente mostrar que aqui a gente é do mal mesmo, carne de pescoço, beleza, galera, beleza, vamos ver, vamos ver aqui, ó, quem é esse aqui, vamos ver quem é esse, que a gente vai largar o aço nele logo, toma, explodimos o crânio dele, galera, zerou, hein, galera, zerou, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, tamo junto, abração, fui!